Olá gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza do GaleraMix.com.br e começa por aqui mais um Clique Rápido, deixando você conectado com uma notícia. Brasil enfrenta a Sérvia em sua estreia na Copa do Mundo. A partida está marcada para as 16 horas. Cobra é encontrada sobre teclado em Unidade Básica de Saúde de Tijucas. Menina de 12 anos dá à luz e padrasto é suspeito de estupro. Acidente em Biguassu envolvendo dois caminhões e um carro bloqueia BR-101. Vem aí mais uma edição do Projeto Bombeiro Noel. Você pode ajudar fazendo doações de balas ou brinquedos que podem ser entregues na sede do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Tijucas. Obras do novo acesso a Itapema modifica o trânsito no bairro Meia Praia. E Caminhos de Santa Paulina recebe sinalização turística. Essas e outras notícias você confere em www.galeramix.com.br. E a qualquer momento voltamos com mais informações ao vivo, diretamente da nossa redação. Tchau! Tchau! Tchau!